Eu confesso que eu gostei de algumas coisas De outras não O principal é você começar vencendo O Cruzeiro estava para empatar E o garoto João Pedro Acaba marcando um gol importante Numa jogada ali de Matheus Pereira Com Wesley Gasolina Que deu assistência de cabeça E o garoto de perna esquerda Teve uma felicidade muito grande Na finalização E o Cruzeiro vencendo a estreia No Campeonato Mineiro Pessoal, estou interrompendo esse vídeo Para te lembrar de se inscrever No canal de O Tempo Esportes É só clicar no card que está aqui na tela Beleza? E aí o que eu penso? O Cruzeiro, ele teve algumas observações Por parte do Nicolau Camon E por exemplo, a entrada do Palácio Para fazer ali Naquela defesa Ele foi um zagueiro e foi muito mal Acho que todo torcedor do Cruzeiro Já imaginava que isso fosse acontecer Mas o técnico também tem que ver O atleta no jogo E aí ele já viu Não sei se vai repetir isso Acho pouco provável Porque a entrega foi bem baixa Muito baixa O Neres não foi bem também O sistema defensivo do Cruzeiro Eu não gostei O William não teve uma Boa participação Então o melhor ali para mim Foi o Marlon E ele acabou Atuando de uma forma diferente Ajudando muito a construir jogo Numa linha de três E ficando mais preso também Para defender O Cruzeiro se defendia em uma linha de quatro E usava uma linha de três para construir o jogo Agora o Marlon no um contra um Ele é impecável praticamente É um baita lateral Eu não gostei porque Acabo perdendo o Marlon Em outras características Que ele ajuda muito A chegar no ataque Por exemplo Acho que dá para pensar Em um zagueiro canhoto Para contratar Para não ter que improvisar Um jogador Agora quero ver também Outros atletas ali na zaga José Ivaldo O próprio Lucas Oliveira E também o João Marcelo João Marcelo Que terminou a temporada Com uma impressão bem legal E começa o ano aí Sendo uma das opções No banco de reservas Agora o que eu gostei mesmo A liberdade total Para Matheus Pereira Que é um craque Ele é diferente Muito diferente E é um jogador Que o Cruzeiro vai ter que trabalhar Para comprar Porque o Matheus Pereira Tendo pré-temporada E esse começo A tendência é de crescer ainda mais E o Cruzeiro ter um baita camisa dessa À disposição aí do Nicolau Camon São as primeiras impressões apenas Claro que é o início de trabalho Novas ideias E isso requer tempo Para que tudo se encaixe Até mais E aí E aí E aí E aí E aí